Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Moari, Moari, bom dia, bom dia a todos, estamos aqui ao vivo, mais uma vez, tive um probleminha aqui de conexão, estou pelo meu 4G, bom dia, algum problema aqui na minha internet, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar. Gostaria de agradecer a todos, todas e todos aqui presentes, para mais essa live patrimonial que tem como título Retratos do Patrimônio Cultural, o caso da Tarzan de Santo Amaro, Bahia. E para abordar esse tema, teremos as participações da antropóloga e professora adjunta do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o SECULT, da UFRB, Thaís Fernanda de Brito, e do servidor técnico da UFRB, onde atua como museólogo no SECULT, e mestre em museologia pelo PPG Museu da UFBA, Moari Castro Rambos. Então é um enorme prazer, uma honra estar recebendo esses dois convidados aqui. E para quem não me conhece, eu sou o professor adjunto Ricardo José Brugger Cardoso, arquiteto, urbanista e professor do SECULT, do PPGAP e, lógico, aqui da UFRB. Então é um prazer enorme a gente começar essa live aqui. Para isso eu vou pedir para o Moari dar um tchauzinho aqui para eu poder convidá-lo. E aí eu vou começar pelo Moari e depois a gente passa então a palavra para a professora Thaís. Ok? Pronto, achei ele aqui. O Moari já deve estar entrando, o Moari já está entrando, e aí a gente vai começar aqui o nosso papo. Bom dia, Moari, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, como vai? Tudo bem, tudo bem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, tranquilo. Ok. Então, gostaria que você começasse aí a falar sobre a sua dissertação de mestrado em que você trabalha historicamente e todo um trabalho muito interessante, muito bacana relacionado aqui à Tarzan, né? A esse nosso assunto bastante polêmico e atual, né? Exato. Bem polêmico e bem atual nesse momento. Então eu vou começar a minha fala. Deixa eu só marcar o tempinho aqui para não me perder. Ok? Ok. Inicialmente, retomar a saudação a quem está podendo nos ver e nos ouvir nesse momento. Importante tratar esse tema publicamente e apresentar a minha dissertação sobre essas questões tão pertinentes à cidade de Santo Amaro e ao Recôncavo. Saudar e agradecer o convite feito pelo professor Carlos Costas e ao professor Ricardo, né? Que tão gentilmente me convidaram a falar um pouco sobre isso. Essa temática que, para mim, é parte da minha vida, né? Eu já tenho cinco anos desenvolvendo ela. E que faz parte do dia a dia e do cotidiano dos santamarenses e do povo do Recôncavo e que são tão importantes para essas questões de patrimônio e suas implicações no dia a dia. A minha fala, ela vai sobre a Tarzan, né? Que está tão em voga nesse momento. Imagino que os acontecimentos que sucederam nas últimas semanas, eles colocaram a Tarzan em evidência. Então, mas assim, eu juro que eu preciso realmente apresentar para quem não tem proximidade com o tema, né? Como esse local está presente na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo, né? E nas relações de patrimônio e memória, né? Como é que eles se inserem nesse contexto. Eu acho importante. Então, eu vou iniciar a minha explanação falando um pouco sobre o que é, de fato, a Tarzan, né? Esse nome tão próximo do imaginário do cinema, né? Das histórias, o homem na selva e tal. Mas não tem muita relação com isso. A Tarzan são ruínas históricas, né? De um prédio industrial que, no ano de 2013, ele foi cedido pela prefeitura de Santo Amaro, a UFRB e ao Secult, para a implantação do campus do Secult, né? Em Santo Amaro. Para se tornar, de fato, um pavilhão de aulas e as atividades demais do Secult. Mas o nome Tarzan, ele leva esse nome por conta que essa edificação, ela serviu a uma iniciativa industrial que ela funcionou entre os anos 40 e 60 do século XX, né? Por cerca de 15 anos em Santo Amaro. Era uma indústria siderúrgica, né? A siderúrgica, ela funcionou nesse período, fazendo a transformação de metais, né? Existiam outras iniciativas na região. Mas a Tarzan era uma grande indústria. O prédio, quem teve a oportunidade ou conhece Santo Amaro e já viu, é um prédio de tamanho gigantesco, né? É um prédio enorme. Ela foi uma dessas iniciativas de produção da transformação do metal e tinha como objetivo suprir as necessidades do setor produtivo da agricultura, né? Então, eles faziam tudo que emitesse para dar suporte à indústria ou à produção da agricultura na localidade, eles produziam, né? E outras questões também. Eles faziam tampas de bueiro. Em Salvador já havia algumas tampas de bueiro da Tarzan. A gente pode falar disso também. Mas, para além de toda a discussão que foi colocada e pontuada sobre o UFRB e a Tarzan como campos, é preciso situar esse espaço para além da UFRB e para além da Tarzan. Foi mais ou menos por aí que a minha pesquisa caminhou, né? Ela tentou se aprofundar, ela aprofundou-se, na verdade, sobre o período que antecede a Tarzan para entender que dispositivo, que local é esse, né? E, para entender esse espaço, eu preciso explicar um pouco da minha trajetória, né? Com a pesquisa, para poder compreender como foi que eu cheguei até aqui, né? Então, eu sou museólogo de formação. Eu cheguei no Secult em 2015 e fui apresentado à Tarzan como o futuro campus da UFRB. A gente teve uma visita local e, no primeiro momento, a minha percepção sobre aquele local é que aquilo, no meu imaginário, ela não remetia a uma siderurgia, né? A arquitetura dela, você pode falar até melhor que eu, Ricardo, ela não remete ao imaginário do que seria uma siderúrgica, né? E esse foi o meu primeiro ponto de chamariz, né? Do que seria. A professora Thais também desenvolveu uma atividade, ela vai falar um pouco mais lá na frente sobre essa questão. Também me remeteu um pouco a esse funcionamento, do que seria essa fábrica, despertando no sentimento lá, né? Da gente sobre o que seria aquilo. E essa percepção visual foi o meu primeiro ponto para abordar o que seria, né? O ponto de vista do museólogo, né? Se interessando pelo passado também, mas como ele interfere no presente e no futuro. Mas esse primeiro ponto sobre a questão arquitetônica e visual foi a minha primeira percepção sobre o que seria aquilo ali e o que poderia ter chegado a construir a Tarzan, né? E então eu fui em busca de onde eu poderia obter essas informações. Eu então comecei a desenvolver uma espécie de mergulho, né? No discurso narrativo dos memorialistas locais, né? Então eu fui em busca da Zilda Paim, eu fui em busca do Erundino da Costa Leal, o Pedro Tomás Pedreira, que foram pessoas que construíram uma narrativa histórica sobre o Santamaro, né? E nesse meando do estudo com os memorialistas, foi apontado que naquela região onde se coloca a Tarzan, para quem não sabe onde ela fica, ela fica na entrada, para quem vem de Salvador, né? Pegando a BA 420, entrando em Santamaro, ela fica logo na entrada à esquerda. Ela fica ali entre o Sinimbu, a Ilha do Dendê e o Trapiste de Baixo, né? As margens do rio Subaré. É um ponto estratégico, assim, na época, para ser construída a indústria, porque a entrada de Santamaro não era via terra, de fato, né? Nesse período. Ela vinha muito pelo rio Subaré, né? Essa é importante frisar. Então ali era um escoamento de saída, até de lançamento de dejetos, tudo isso. E a localidade, o texto dos memorialistas, apresentaram a resistência de destilarias naquela região, né? Santamaro, para quem não sabe, é conhecida como a nação da cana, né? Durante um longo tempo, ela foi estruturada a partir do plantation de cana, né? Estruturada em cima disso. E foi povoada inicialmente por diversos engenhos, né? E esse apontamento dos memorialistas sobre a existência de destilarias começou a me trazer indicativos sobre isso. Então, eu ouvi nomes como destilaria modelo, meleira grande, meleira pequena. Tudo isso eram informações que vinham sendo pontuadas, mas que não tinham nenhum desdobramento. E a partir desses fragmentos de informação, eu fui em busca, né? Esse ponto foi fundamental, porque ele direcionou a minha pesquisa ao levantamento de fontes primárias e secundárias também, que permitiu eu construir essa narrativa, né? Digamos assim. E eu comecei a procurar fontes históricas, né? Documentos, iconografias, periódicos, que se referissem a esses nomes que tinham sido despertados pelos memorialistas. E dentro da minha pesquisa, eu fiz um trabalho que a minha orientadora, que acabou de entrar nesse instante, ela falou, a gente falou assim, é um trabalho de arqueologia documental, né? Que a gente começou a entender que, assim, o patrimônio industrial, no meu entendimento, ele vai além dessas estruturas arquitetônicas, né? Ele aborda outras questões também. E dentro do meu trabalho, eu quis apontar isso, né? Que é preciso desenvolver fontes históricas sem depoimento de trabalhadores que poderiam ser distribuídos para entender de fato que... que cenário é esse que estava sendo posto e que a UFRB iria construir um processo de reconversão desses locais, né? Isso é importante. E dentro desse sentido, eu comecei a buscar essas fontes. Então, eu tive que desenvolver pesquisas em fundos de pesquisa aqui em Salvador. A questão da Biblioteca Nacional também tinha um fundo de pesquisa muito importante com relação aos periódicos, né? Que tem informações relevantes para o trabalho que eu desenvolvi. Que foram, de certa forma, construindo essa ideia do que seria a Tarzan e o que antecedia. Que é o que eu vou me aprofundar agora nesse contexto. Para explicar um pouquinho do que seria a Tarzan antes da Tarzan. A Tarzan ela não é... Só uma pergunta. Então, quer dizer que você, na sua investigação, você descobriu, foi descobrindo que tinha algo mais do passado ainda, naquelas ruínas, né? É isso? Exato. Exato. Maravilha. A pesquisa apontou exatamente isso. Que a Tarzan vinha de uma herança ligada à indústria da cana. Que, no fundo de pesquisa, eu tenho um até muito relevante que foi para a minha pesquisa, foi o do Centro de Memória da Bahia. Um órgão vinculado à Fundação Pedro Calmonda, a Secretaria de Cultura do Estado. Que é um fundo particular do Araújo Pinho, que foi um dos diretores dessa indústria que eu vou falar. E ele deixou muita documentação sobre essa empresa que fundou aquele prédio, que criou aquele prédio, né? E foi uma imersão sobre essa documentação. Trabalho difícil, mas que foi feito, né? Porque era preciso entender o que era aquilo para discutir essas questões relacionadas à preservação de uma forma mais ampla. E aí eu fui encontrando, foi aquele encadeamento de informações, de fontes, que deram uma perspectiva muito interessante, que pode ser lida na minha dissertação que já está pública agora. E assim, eu ressalto uma obra importante, que foi uma obra chamada O Açúcar e o Álcool na Bahia. Ela é do início do século XX, em 1901, 1902, que foi uma obra do Miguel Calmon do Pinha Almeida, que ela apresenta visualmente, né? E tem fotografias, iconografias nesse texto. E o texto explica a importância da destilaria modelo, que era o nome que tinha esse prédio, né? A Tarzan tinha o nome de destilaria modelo. Ele explica como era importante dentro do contexto da agricultura, do plano da estrutura da agricultura local, né? Como a destilaria modelo era importante e vultuosa no cenário nacional e do Nordeste, do Nordeste e nacional. Essa destilaria modelo, o que me surpreendeu foi, ela tem uma origem com uma associação de senhores de engenho, que nesse limite, após o fim da legalidade da escravidão, né? E o ciclo do açúcar também estava extinto, né? Em relação à produção do açúcar, eles projetaram uma associação chamada Companhia União dos Lavradores, lavradores que não remete à ideia que a gente tem de lavradores e sim os senhores de engenho para a produção de cachaça, né? Então, a fábrica a qual a gente irá ocupar futuramente o Sepute, ela teve como origem no início, no final do século XIX, em 1891, uma destilaria destinada à cachaça para, tanto para o público interno, né? Como para a exportação também. eu entendo que essa fábrica ela é meio que um último suspiro da oligarquia, né? No sentido de permanecer com as lógicas de produção dentro do que existiam, do que estava posto na sociedade naquele momento. E aí é preciso o levantamento desse trabalho é importante porque ele causa sérios desdobramentos, né? Para entender em que condições dos trabalhadores estavam postos já que com o fim da legalidade da escravidão quem era que iria trabalhar dentro dessa fábrica? Dentro de uma lógica capitalista, digamos assim, né? Qual era o contexto, né? É importante se aprofundar, é isso que é um dos desdobramentos que eu pretendo levar à frente na minha pesquisa e pensando em como o UFRB vai conseguir concatenar isso dentro do seu projeto para aquele local, né? É importante frisar que dentro do projeto da UFRB é importante trazer esse panorama não é apenas ocupar o espaço com forma de dar prosseguimento às suas atividades administrativas, acadêmicas, né? É preciso entender que local é esse que a gente ocupa. Esse talvez resida a importância do meu trabalho nessas questões, né? E é importante estar colocando que o meu trabalho ele é focado dentro dessa ideia de patrimônio ligado à indústria, né? E que a Tarzan e a Tarzan Destilaria Modelo ele é um registro físico, né? A arquitetura é um registro físico encravado no recôncavo de uma das últimas iniciativas industriais, né? Dentro desse contexto, né? A gente talvez não tenha outro registro da indústria da cana, né? E produção de cachaça. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de que existe um alambique desse período em Santo Amaro e na região. Desconheço, né? Não consegui identificar isso. Com aquela infraestrutura, né? E nessa proposta, né? De uma sociedade uma empresa societária, né? Ela é dividida por ações. Então, algo bem diferente do que seria entendido, né? Eles faziam essa divisão por ações, vendiam as ações aos acionistas, né? Tinham todo esse processo. Produzindo cachaça, né? Um produto que sempre foi visto como uma bebida menor, né? Voltada às classes menos favorecidas. Então, a visão, todos os contextos e perspectivas que dão a investigação sobre a Tarzanha da Estilaria Modelo trazem um panorama interessante que é importante para ser levado do projeto de reconversão daquele prédio, né? Talvez por isso resida a importância da universidade nesse contexto. E para dar continuidade nessa questão, é importante também salientar o olhar museológico sobre esse tema, né? A minha ida para o Seculte, imagino que tem essa perspectiva já, desde 2015, né? De trazer esse olhar museológico sobre o tema e sobre a voação do Seculte na cidade, né? A UFRB tem alguns museólogos na cidade, nos seus campos, em Cachoeira tem alguns aqui, eu sou o único em Santo Amaro, mas a minha vida tem essa perspectiva, né? Abrangente de olhar o todo e entender a importância desse trabalho para o nosso ingresso na cidade, né? Entender a preocupação que a universidade tem com a cidade. Isso é importante ser ressaltado. E dentro desse contexto, a minha pesquisa ela vem para trazer a importância de estabelecer os processos de reconversão, né? No caso, relacionado ao patrimônio industrial, com esse olhar museológico, né? Eu gosto de falar que os espaços patrimoniais relacionados à indústria, eles vão ser relidos, eles vão ser transformados, né? Queiramos ou não. Isso é evidente. A história mostra isso. Os espaços, pela sua arquitetura, eles são visados. Esses espaços sejam pelo poder do capital, sejam por outras questões, capital simbólico. Mas no caso do patrimônio industrial, às vezes acontece que esses novos usos, eles buscam ordenar, limpar e, de certa forma, apagar algumas memórias, né? Porque a memória do trabalho, ela é uma memória difícil, né? Ela... Normalmente, quando se discute patrimônio industrial, ela se coloca a arquitetura em primeiro plano, né? A imagem da fábrica, quando falo indústria, você lembra da imagem da fábrica, totalmente. E eu gosto de sempre colocar assim, a minha preocupação como museólogo reside no trabalhador, no desenvolvimento do trabalho, como é que ele se encaixa dentro desse contexto do patrimônio? Como o patrimônio, enquanto dispositivo, entende a memória do trabalhador, né? como algo a ser patrimonializado, né? Como esses espaços, eles permanecem vivos, né? Ou em ruínas na memória urbana, eles estão presentes lá, sempre tem um... Você passa no tomário, você vê a fábrica, é uma memória que está lá edificada, né? Mas para onde foi a memória do trabalhador, do que foi desenvolvido ali? O meu trabalho, ele tenta resgatar em parte esse processo, né? Onde é que se encontra essa memória meio que perdida? E como é que ela vai se encaixar nesse processo de reconversão, né? Muito bom. Eu não quero deixar os registros materiais espalhados, né? Pela malha urbana apenas como fragmentos de memória lá parados, né? Eu pretendo, dentro da minha atuação enquanto museólogo do Secult, trazer isso para o projeto de construção desse campo, né? E acreditando que a UFRB tem esse compromisso, o Secult tem esse compromisso com a preservação da memória. E essa memória, ela precisa ir, como eu falei no meu trabalho, para além de tijolos e chaminãs, né? Ela vai nesse sentido, né? Ela vai no sentido de buscar no âmago dessa preservação, visto de uma forma embranchente, a necessidade de se preservar outras memórias que normalmente poderiam ser esquecidas ou apagadas, né? Para, já chegando no limite do meu tempo, não quero atrapalhar também a fala da professora Thais, né? eu deixar apenas uma última reflexão para tentar criar desdobramentos e quem quiser estar, eu estou à disposição para discutir isso em outros momentos, os meus espaços nas redes sociais, quem puder me procurar e adicionar, eu estou à disposição, é que talvez resida, né? a importância do meu papel enquanto profissional da museologia de trazer essa discussão, a importância do PPGAP trazer essa discussão também para as redes sociais nesse momento de pandemia, que os processos de preservação, eles mirem uma amplitude conceitual sobre o patrimônio que permita a nós preservar muito mais do que apagar memórias, né? Então, eu deixo essa reflexão para dar continuidade da discussão, espero que tenha sido importante para a discussão a minha fala nesse sentido. Minha dissertação está online, quem quiser ler, discutir, falar, está no repositório institucional da Ufiba, PPG Museu, pode procurar pelo meu nome que está lá à disposição. Maravilha, viu? Muito bom, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, vai ser muito importante para o nosso trabalho aqui da UFRB, então, eu acho que é fundamental a sua pesquisa e de grande valor, né? Então, em nome do programa que eu acabei não falando isso na introdução, eu tive um problema aqui com a internet e me desconcentrou um pouco, mas em nome do programa, é, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, agradeço a sua presença, Mori, e por aceitar o convite, né, de participar aqui desse nosso bate-papo e espero, então, que muitos desdubramentos aí aconteçam com o seu trabalho. Muito bom, meus parabéns pelo teu trabalho, é muito importante, né? Muito obrigado. E estamos juntos na luta, né? Na resistência. sempre. Então, vou agora passar, você vai sair, eu vou entrar, então, com a professora Thaís, ok? Um abraço a todos, muito obrigado. Eu vou pedir para a professora Thaís dar um tchauzinho para eu poder fazer uma cena aí para eu poder jogar ela aqui na roda. Achei. Pronto. Pronto. É isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem, querida? Só coloca um pouquinho mais para baixo para você ter o rosto ficar bem nos centros, se puder. Eu tinha acertado, aí, eu acho que eu mexi meu corpo. Porque está cortando um pouquinho aqui, ó. É, eu acho que tem que colocar um pouquinho mais para cima, na verdade, espera aí. Isso, não tem problema. Você vai? Pronto. Acertou. Foi tanto ensaio que na hora ficou bagunçou. Mas isso acontece, é normal, faz parte. Estamos aprendendo, né, lidar com todas essas novas tecnologias. Eu coloquei um papelzinho aqui atrás, agora vai. Pronto. Pronto. Deu certo. Ainda ficou um pouquinho, se você puder chegar um pouquinho mais para frente, também melhore. Eu acho que você está em cima da perna. Perfeito, perfeito. Perfeito. Resolveu assim. Então, agora vou fazer correto a ideia. Bom dia. Então, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, agradeço a presença da professora Thaís, nossa colega aqui do Secult, por aceitar o convite para participar desse nosso bate-papo aqui da live do PPGAP. Por favor, professora Thaís, a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz em, bem, nessa conversa, né, ouvi o Moari. ontem eu peguei a dissertação dele para poder ler um pouco. Eu li inteira a dissertação, porque é de uma beleza. Inclusive, ela colocou em xeque uma série de coisas que eu tinha pensado sobre a Tarzan e que eu acho que eu precisava de mais uma semana para me preparar para a live por conta do Moari. eu sou basicamente professora, né, Ricardo? Então, eu não tenho como começar uma fala sem falar quem me guiou. Eu acho que, além dessa dissertação do Moari, é uma contribuição metodológica sobre a história de Santo Amaro, sobre o patrimônio industrial, sobre o bairro da Ilha do Dendê. Ela é uma contribuição, mas tem também o trabalho do professor Chante Marengo sobre Santo Amaro, que é uma pesquisa de fôlego, uma tese lindíssima. O nome é Santo Amaro, um lugar de muitos lugares. Bem, além do livro do Walter Fraga, Incruzilhadas da Liberdade, que é um primor e que é nosso, nosso colega, né, e o artigo de Tainara Freitas, que foi minha uma, que está publicado na revista Visagem e que acho que foi o primeiro trabalho publicado sobre a Tarzan. onde ela fez uma pesquisa, exatamente, vou pegar esse gancho que o Moari trouxe sobre os trabalhadores que trabalharam na Tarzan. Tem uma coisa muito bonita que o Moari disse logo no final, ele fala que a memória do trabalho é uma memória difícil, né, talvez seja. e eu acho que as provas que ele vai trazendo mostra que tem muito suor, muita dor, muito sangue no meio dessa cachaça. Mas Tainara fez uma outra pesquisa muito bonita, onde ela nos conta que também é uma memória de muita honra, de muita coragem e de muito orgulho de ser trabalhador. Então, só para a gente puxar um pouco essa ideia, porque eu acho que a gente tem que preservar porque preservar é viver, a pesquisa dela é a partir de uma metodologia interessantíssima. Ela pegou uma série de fotos que tem um memorialista em Santo Amaro chamado Raimundo Arthur, que é um colecionador interessantíssimo, que ele colecionou muitas fotos da Tarzan, ela selecionou essas fotos e ela entregava para ex-trabalhadores da empresa. Era uma série de dez fotos e ela foi atrás de cada um, acho que foram seis trabalhadores que ela conseguiu localizar. Ela entregava as fotos da empresa e pedia para eles narrarem uma história. Bem, uma dessas histórias é absolutamente emocionante, porque quando ele acaba de narrar a experiência dele com o trabalho, ele pede para a mulher dele tirar uma caixa e ali ele guardava o uniforme, o macacão de trabalho dele há 40 anos, impecável. Então, a gente, mas é de uma beleza o trabalho e daí a gente fica pensando que aquelas ruínas ali, elas falam de uma dor, mas talvez falam de muito amor e de coisas que a gente não pode também apagar. A gente pode viver de outras formas, que é a nossa proposta em pensar num campus ali. Então, eu queria contar primeiro para vocês do que eu senti quando eu cheguei em Santo Amaro e que na nossa primeira reunião nós terminamos na frente das ruínas. Então, nós éramos um grupo de professores, todos morrendo de alegria de poder começar uma possibilidade nova, um mundo novo e nós fomos tirar a foto daquele lugar que é impressionante e você imagina como que cada um de nós começou a pensar naquele espaço, né? Eu queria já fazer uma sala, já tinha decoração da minha sala, tudo montado em menos de cinco minutos, eu ia ter escolhido o meu lugar que seria a beira do Subaeta, mas me chamou atenção porque o professor Claudio Orlando, ele disse que haviam plantado um baobá ali e eu cutuquei o professor Rony para a gente encontrar o tal do baobá e a gente não encontrou. E daí, eu fiquei perturbada com aquele lugar e comecei a perturbar o professor Rony que nós devíamos fazer uma pesquisa lá. Voltamos até o lugar e nós vimos o baobá quebrado. Na hora, a gente falou assim, essa cidade não quer a gente aqui, eles não querem a gente porque eles quebraram a nossa árvore, etc, etc. A gente foi conversar com o pessoal e não conseguimos saber por quê. Foi Raíssa e Tainara que descobriram que eles quebraram o baobá porque a gente fez o favor de plantar o baobá no meio de um campo de futebol. Na frente da Tarzan é um terreno plano e apesar dali não ter mais uma fábrica, os antigos trabalhadores seguem os seus filhos e os seus netos jogando futebol todos os domingos naquele lugar. Então, o trabalho não existe mas a sociabilidade dos trabalhadores existem ali. E foi daí que a gente começou a pensar num projeto bem, eu sou cientista social então tudo para mim é um fato social total. Eu já chego na cidade buscando a sociabilidade as lógicas de poder os processos de saber fazer. Então, a gente resolveu começar. a pesquisar algumas possibilidades para entender o que significava aquelas ruínas para aquele povo e também o que significava uma universidade chegar ali. Nós trabalhamos isso mais ou menos um ano, o professor Roney foi fazer outras coisas e eu fui contaminada com aquele espaço. E, bem, então, de saída a gente tem ali algumas experiências de resistência cultural que são fundamentais para Santo Amaro. Tem Popó do Maculelê, era dali, Nicinha do Samba, a casa dela é de frente para a ruína. ao lado da ruína, de um lado, está o terreiro de Paipote com o ponto de cultura e é ele que organiza o Bembé. Do outro lado está o terreiro de Pai Gilson que é outra figura extraordinária que usa aquele lugar para pegar suas folhas sagradas. então, a ruína não está vazia. Ela tem futebol, ela tem samba, ela tem o povo de santo ali, ela tem as crianças que brincam, andam dizendo que ali tem muita violência, que ali tem muito tráfico de drogas. Eu fui até a polícia e parece que não é tanto assim. Mas eu não posso falar sobre isso porque eu não terminei esse trabalho. Eu acho que tem mais uma questão de estigma. Pensando nesses estigmas, fala para mim quanto tempo que eu tenho, que eu já esqueci que eu tinha anotado. Não, ainda tem bastante tempo, pode ir tranquila, eu te aviso aqui. Tem uns 10 minutinhos, né? Tá bom. Não, é mais até um pouco. Eu te aviso aqui. Bem, pensando nesses estigmas e nessas questões de patrimônio que me movem, que é parte dos meus interesses, tudo, eu comecei a pensar que talvez um trabalho de educação patrimonial seria interessante como um projeto de extensão. Porque a questão da arquitetura de Santo Amaro, eu acho que você não entende isso, Ricardo. Ela mobiliza a gente pensar em patrimônio o tempo inteiro. Porque é uma construção e uma desconstrução contínuas, né? São prédios incríveis e depois casas que vão sendo formadas e plurifamiliares no mesmo lugar e depois separam, fica tudo muito confuso. E ao mesmo tempo é um povo que tem um orgulho da sua terra, de tudo o que faz. eu queria me aproximar deles, mas eu não sabia. A impressão que eu tinha é que qualquer lugar que eu fosse era um pouco uma terra minada. Bem, eu acabei que, não sei que as pessoas sabem, mas eu sou uma pesquisadora dos trabalhos artesanais, principalmente os femininos, principalmente o bordado, e eu comecei a fazer um projeto de educação patrimonial e Moari me ajudou tanto no começo, é com bordados. Então, a proposta era bordando a cidade. Nós bordaríamos expressões estéticas e principalmente patrimoniais da cidade. Eu pensei de saída que elas iam querer bordar a Tarzan, porque é um prédio imenso no meio do bairro dessas mulheres. Nós começamos a bordar e a Tarzan nunca foi citada e nenhuma possibilidade. Quando nós começamos a pensar no repertório de bordados, aquelas mulheres que depois acabaram montando um grupo de bordados chamado Bordadeiras da Ilha, aquelas mulheres começaram a desenhar cartografias das árvores, dos peixes, das histórias, das festas. E foi aí que eu entendi que aquela ruína era importante, talvez mais importante para a gente. Para aquele povo tinha um rio, tinha trabalho, tinha outros riscos que eles estavam diante do que a nossa preocupação em reformar logo e entrar logo. A Raíssa, por exemplo, ela fez uma pesquisa bem bonita observando as lógicas de sociabilidade masculinas e femininas que estão naquele entorno. Então, Cainara estudou os trabalhadores da fábrica e Raíssa fez uma pesquisa bem sociológica, pensando um pouco como que esses trabalhadores se organizam, essas mulheres se organizam. E eu e Rony continuamos pensando quais são esses fluxos de memória que disputam o espaço. que história que a gente conta quando a gente vai e estão pedindo para eu ajustar a câmera. Deixa eu ver se eu mudar para cá. Ajuda aqui. Eu não quis te concentrar mais. Assim, está melhor? Deixa eu ver. Ficou melhor. Ficou bem melhor. Fica melhor. Ótimo. Então, por exemplo, as lógicas de sociabilidade que Raíssa falou, o trabalho de Tainara, mas, essencialmente, como é que são esses fluxos? Então, por exemplo, se nós entrarmos lá, quando nós entrarmos como professores, como técnicos, como estudantes, como é que a gente faz com esse povo que está ali do redor? Como é que a gente inclui esse povo dentro dos nossos projetos? Tem uma coisa muito interessante que o Reune, ele colocou os pretos e os pobres na universidade, mas foram poucos. A gente pegou os melhores alunos da escola pública. A universidade tem que ser para todo mundo. Se nós estamos num bairro, nós temos que ser relevantes para esse bairro. Se nós estamos numa comunidade que tem uma pulsão tão intensa de produção cultural e, ao mesmo tempo, é tão estigmatizada, o que a gente vai fazer com isso? De que lado que a gente vai ficar? Essa experiência que eu tive com a extensão, e você sabe, Ricardo, que a extensão ela é radical. Ela é um corte na vida da comunidade, mas é um corte no meio da gente. Muda tudo, né? Muda a forma como a gente pesquisa, muda a forma como a gente ensina. Essa extensão me rasgou no meio, porque aquelas mulheres me ensinaram que se eu quiser, com os meus colegas, com a minha universidade, entrar naquele lugar, eu tenho que respeitar a cartografia, eu tenho que respeitar o meio ambiente, eu tenho que respeitar as formas de produzir, eu tenho que respeitar e amar os barulhos deles. Não tem como a universidade estar num lugar se ela não for relevante para a minha vida como professora. Não dá para eu ser professora sem eu olhar para a dissertação do Moari, por exemplo, e falar, caramba, tem sangue de negro aqui que se matou para que eu esteja aqui com o livro aberto para esses meninos. Então, bem, tem tanta coisa para a gente poder conversar, mas o que eu acho que é o mais fundamental e que a gente não pode abrir mão, nós que estamos pensando em educação patrimonial, nós que estamos pensando nessa forma de ensinar com relevância, e nós que vimos agora a cidade toda se mobilizar para salvar aquele espaço e também para salvar aquele espaço para a gente. Como que nós vamos nos colocar ali? Voltando de novo à dissertação do Moari, que eu fiquei muito mexida, não vou perceber. Verdade. Que história contar desse povo da cana, mas também que história contar dessa primeira siderúrgica do Nordeste, do primeiro lugar que teve greve, teve greve em Santo Amaro, e a fábrica simplesmente foi tirada porque a fábrica, a Tarzan, as atividades encerraram por uma questão muito simples, o dono da fábrica brigou com o governador, e aí se não chegaram à conclusão, fechou a fábrica, como é que duas pessoas definem a vida de mais de cem famílias, vocês imaginam quantos restaurantes fecharam, o cinema não tinha mais, porque não tinha mais dinheiro para ir no cinema, então que loucura é essa que essas pessoas veem e definem a vida de uma cidade sem levar em conta o que a cidade ama, então isso a extensão naquele lugar me ensinou, gente, eu tenho tanta coisa para falar que eu já nem sei, Ricardo, do que você quer que eu fale? Pode continuar ainda mais, pode continuar, ainda tem tempo, tranquilo. Deixa eu falar de uma outra coisa, que é... Está maravilhoso, está maravilhoso, está empolgante, apaixonante, estou com tanta saudade de Santo Amaro, você não tem noção, essa baixaria dessa Covid-19, nossa, eu estou com uma vontade de comer maniçoba na casa dos outros, você não tem noção, mas uma coisa que é muito interessante para a gente pensar, e aí eu acho que a UFRB pode se posicionar muito positivamente, é observar essas questões ambientais, né, esse, as ruínas, elas estão num lugar, muito, um lugar de mangue, né, que tem bem na confluência do rio Traípe com o rio Subaé, e esses dois rios, eles estão, até anotei aqui, é uma comunidade de quase 4 mil pessoas que está ali, né, olha a quantidade de gente, nossa ideia é chegar a mil alunos daqui a três anos, né, mais esses 4 mil, são 5 mil pessoas num pedaço, entre dois rios, só que esses dois rios, eles estão recebendo toda uma carga de pesticidas, de lixo, de resíduo doméstico, está tudo ali, naquele lugar de mangue, que tem aqueles frutos do mar maravilhosos, como que a gente vai se posicionar diante disso? Outra coisa interessante, aquela é uma região onde as mulheres trabalham muito, e onde tem poucas possibilidades de recriação para crianças e jovens, e de educação para crianças e jovens, como que nós vamos pensar também como professores e como aqueles que estão pensando um campus, em absorver essas crianças dentro do campus? Que comportamento é esse que a gente quer? Que história é essa que nós vamos construir? Porque existem casos onde as universidades foram criadas em lugares readequados, e criaram campos lindos, no entanto, é muito comum a universidade fechar em si e esquecer da comunidade como um todo, e aí acaba uma distinção entre universidade e comunidade. Eu acho que nós temos que pensar agora sobre isso, né? Esse trabalho da Tainara, onde ela pega as fotos e pensa com as pessoas, as narrativas que ela quer contar, é empolgante. Esse trabalho do Moari, de fazer essa arqueologia documental, é empolgante. E isso tem que nos servir para a gente poder pensar o que vamos fazer com a construção desse campus, né? Eu acho que, talvez, eu acho, que é isso que a cidade espera da gente, que nós criemos, né, bons profissionais, mas que a gente também crie o impacto na comunidade como um todo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. E só mais uma coisa, como você falou da questão da educação patrimonial, acho que também tem uma coisa que é muito importante, que é a própria educação ambiental. Exato. Eu acho que tem que ter, tem que estar na base de tudo isso, né? Exato. Tem que ser conjunto, né? Educação patrimonial e ambiental junto, né? É, eu acho que a gente não consegue fazer uma coisa deslocada da outra. Eu achava que a gente conseguiria. Foi exatamente na extensão, quando as meninas começaram a abordar árvores e rios e falar dos peixes, eu falei, opa, eu estou errada. Patrimônio para elas é o ambiente e realmente, se patrimônio é riqueza, se patrimônio é herança, como é que eu vou herdar alguma coisa que não tem vida? Patrimônio é vida, não é só um conceito, quer dizer, é óbvio que é um conceito moderno, é um conceito, mas para a gente hoje, que somos modernos, ter o patrimônio é poder viver, viver com orgulho de quem a gente é. O Santa Maria pode ser muito orgulhoso de quem ele é. Verdade, eu moro aqui e sei disso. Não é? Eu acho que ele pode, esse orgulho dele pode nos ensinar muito a como a gente construir uma universidade plena. Outra coisa interessante, assim, é que, acho que eu já falei disso, aqui, isso é interessante, quando a gente começou a pesquisa, começamos a frequentar as ruínas, eu e o professor Rony Guzmão, nós percebemos que havia um conjunto de casas de uma ocupação irregular, né? E eu e o Rony, a gente estava realmente muito preocupada com esse povo, até porque a gente pensava que a gente, que a construção ia ser imediata, a gente não fazia conta do futuro que nos aguardava, né? Mas, então nós fomos conversar com essas pessoas sobre, já que eles estavam exatamente na fronteira entre o bairro e a futura universidade, e estavam em situação irregular, né? E aí nós ficamos pensando um pouco nessa prestação de contas tardia que foi ao FRB em Santo Amaro e nessas pessoas que estavam lá ocupando o terreno de modo irregular. Quando a gente perguntou pra elas o que seria essa, a presença da universidade ali, ela falou assim, olha, a universidade não é pra gente. A universidade, e todas as mulheres que nós entrevistamos tinham terminado o colegial, o segundo grau. Então, tecnicamente, a universidade é pra elas, né? E todas disseram, a universidade não é pra gente, a universidade é pro pessoal da praça, fazendo referência ao povo da Praça da Purificação. Nós estamos cansados de não ter onde viver e nós estamos cansados de promessas que não se realizam. Isso mexeu comigo e mexe até hoje. Eu, eu acho que você também, todo mundo que tá aqui quer a universidade pra todo mundo. Desde que termine o segundo grau, desde que faça ensino médio, nós queremos universidade pra todo mundo. Quanto mais aberta, melhor, né? Quanto mais aberta, melhor. E foi muito estranho ouvir essas, estranho no sentido de triste, né? ouvir de mulheres jovens, vinte e poucos anos, que estavam no terreno da universidade sem achar que a universidade era pra elas. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Acho que é isso que eu tinha pra falar, assim, de susto. Ainda temos cinco minutos aí finais pra você, então, fechar, por gentileza. Ah, tá bom. então eu tenho algumas perguntas que eu fiquei, que eu fiz ontem, pra mim, lendo o trabalho do Moari. Eu pensei algumas perguntas assim, o que vem junto com a cachaça e que cachaça é essa que vamos deixar registrada na nossa sala de aula? Aí eu pensei depois no trabalho da Tainara, voltei e li, e eu fiquei pensando que alegria e que orgulho é ter uma carteira de trabalho. E eu me lembrei de quando eu tirei minha carteira de trabalho, carimbada apenas uma vez, depois me tornei funcionária pública, mas foi uma alegria imensa. E eu sempre penso nesse orgulho de ter, desse homem ter guardado o macacão dele e da preocupação que eu tava com a cor do meu batom. Por que eu fiquei pensando? Porque eu acho que é um valor que a gente tem de fazer um trabalho bonito, né, e de querer algo bonito. Eu acho que todos nós ficamos pensando que a gente quer aquelas ruínas porque ela também é muito bonita, né, Ricardo? ela é elegantíssima, é uma construção maravilhosa e que a gente tem dó de perdê-la. A gente quer Santo Amaro bonita, né? Então, aquele macacão bonito, a cor do meu batom pra combinar com a blusa, a ruína bonita, porque a gente quer fazer um trabalho bonito, a gente quer brilhar, né? E pensando na música do Caetano que tanto nos ajudou nessa batalha. aí, né? Então, é um pouco... Salve Caetano Veloso e a família Veloso, né? Muito obrigado a todos, né? Muito maravilhoso. Rodrigo é um parceiro nosso. Maravilhoso, maravilhoso. Nos ajuda a ensinar os alunos, ele me ajuda a treinar como que eu tenho que falar pra lidar com isso, né? E só pra terminar mesmo, dizer que o patrimônio é um direito à memória, né? É garantido por lei. Todos nós temos o direito à memória. Normalmente, é só um grupo que conta essa história, mas o convite que nós temos no Secult é que todos venham contar essa história e que a gente crie memórias, muitas memórias, e que sejam várias, que a gente divulgue, que a gente prolongue essa vida juntos, né? É isso. Com certeza. Maravilha. Maravilha, filha. Morrer de saudades da Palma. E de você também. Obrigado, querida. Sim, com certeza. Estamos aqui, né? Então, assim, mais uma vez, então, agradecemos a sua participação aqui em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural aqui da UFRB. Foi maravilhosa, uma live, assim, inesquecível. Vai ficar marcado, assim. Eu só trago lembranças boas. Morei sete anos em Muritiba, agora estou morando aqui em Sotomaro. Eu acho que eu sou um arquiteto, mas eu acabo fazendo um pouco de antropologia também. É a alma que chama. Vivendo nos lugares, né? A alma chama, ser antropóloga é uma delícia, é uma cachaça. É, com certeza, com certeza. Pena é, como você falou, essa pandemia que nos deixou muito confinados, né? Mas vai passar. Eu tenho esperança que a gente vai conseguir superar tudo isso, né? Então, agradecer mais uma vez e aí eu vou pedir para você, então, você tirar para eu fazer uma finalização aqui da live. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Paula, maravilhosa. Muito bom. Bom, então, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, agradecemos a todas e todos por terem nos acompanhando até agora e pedir para que fiquem atentos às próximas lives que estamos realizando semanalmente, todas as terças-feiras, por aqui, no Instagram. Conto com vocês e muitíssimo obrigado por acompanhar-nos aqui em mais essa live maravilhosa sobre um tema muito atual e polêmico. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.